Ok? Gente, uma pane elétrica provocou um incêndio num veículo no bairro Dionísio Torres. A gente tem aqui as imagens que nós recebemos. E esse incidente aconteceu na rua Israel Bezerra. Olha aí, gente. Tá? As imagens feitas por moradores daquela região mostrando aí o momento que os bombeiros já estão em ação, né? Apagando aí as chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a uma pane elétrica. Foi só um susto e, é claro, ninguém ficou ferido. Danos materiais. Isso que é bom, né? Rapaz, olha, e eu tô observando aqui que não é um carro velho, não. É um carro novo, né? E esses carros, qualquer tipo de pânico deles, eles já acusam logo lá no painel. Geralmente acusam no painel, né? Geralmente acusam. Por isso é bom a gente ficar atento. Você, meu amigo motorista, você, amigo cidadão, que tem o seu carro, o seu veículo, ficar atento a qualquer sinal estranho que tiver no painel. Qualquer luz, de repente, acender assim do nada, você pode correr para um mecânico, para um eletricista, para poder verificar se não vai acontecer algo, né? Pode acontecer do carro incendiar e que deu os livros na agonia, você não conseguiu sair. Mas graças a Deus isso aí, os bombeiros chegaram também e debelaram as chamas, evitando até mesmo que o fogo se alastrasse e consumisse o carro todo, né? Então tá aí. Foi enviado aqui para nós, aqui no Cidade 190, esta imagem, ok?